Fala galera, sejam bem-vindos ao canal oficial da Laude de Reactions. Gente, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo. E foi esse cachorro aparecendo do nada. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Por que não fui inventado adotar um cachorro? Pra que, meu pai? Pra que eu fui inventado, Senhor Jesus? Porque o trabalho que eu dei à minha mãe eu tô pagando agora com esse cachorro. Meu pai do céu. Pra quem é jogo de ideia, San Andres, vai dizer o que eu tô falando. Qual o San Andres? Reusando meu presente, que eu andei. Ele é um pouco silencioso, mas aqui dá pra dormir com ele. Olha, apenas 40 reais. Barato, barato. Atenção, atenção, Rafão! Ué. Você duvida eu fazer aparecer um peixe aqui agora? Um peixe, velho. É. Eu duvida. Faz assim com a mão. Salmão! Ai, que cachorrinho budidinho. Deixa eu fazer um carinho nele, gente. Caralho, ele é uma pedra, mano. Caralho, tu conhece a Paola? E Paola? A Paola da chaga voadora que senta na rola, que fuma um barão e que cai na cor, a cara de cachorro, que gosta muito, que fode, que fode, que fode, que fode, que fode. Que isso, mano? Ai, se mandou os beijinhos, meijinhos, 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 meijinhos. E, só! Isso, amor, vive no escurinho. Tô, pra que não sou. Chupo, cu, ditei a pontaria. Começou. Posta a mão na parede. Caralho, ele é uma pedra, e você vai entrar no mundo do jogo. Pois é, eu sei, pai e mãe, eu não resisti às coisas do mundo. Virei padeiro, caralho. Vamos fazer um pauzinho, vamos. Cara, falaram que é geladinho. Geladinho é o caralho, o bagulho é sacolé. Sacolé é a minha bola esquerda, o bagulho é chupi-chupi, sou. Caraca, de BH, você é duro. Chupi-chupi, sou. Você é doido, você é brava. Você é naipa. Desgraça, essa aí tá molada, tramontina, se ligue. Você não quer me emprestar rapidinho pra fazer um corre ali não, que a minha tá cega. E eu mando um pix. Eu posso com o que eu tô aqui? Eu posso. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Eu vou sem educação. Não, Bruno. Sem educação. Eu posso tomar. Vai, vai, vai. Eu posso. Eu posso. Esse bicho vai acertar a música. O fone tá aqui, tá vendendo um casaco. Eu vou ficar sem a bíblota. Doido. Eu vou. 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 Se você acha que sua vida tá difícil, que tá tudo complicado. Imagina pro namorado da minha irmã, que pela primeira vez na viagem dormiu com ela, e acordou com meu pai. Ele acordou com ele. Bom dia, amor. Oi. Rapaziada, bom dia. Eu tava aqui com meus amigos na praia, a gente tava pensando. Se o sol tá aqui, e a lua também, como é que tá o Japão, mano? Caralho. Ô, lua, vai pra lá, filha da puta. G com o? Qual? G com a? Já. G com é? Té. Como é que ficou? Pasta de D, Té. Pronto. É massa. Meio. Tó. Meio. Tó. Qual o tamanho do... Qual o tamanho do seu dedo do meio? O meu tá no... Não entendi. Foi nada. Não entendi. Recomendo muito aí, doutor Francesco. Sempre com as melhores técnicas. Esse pé eu não mexi. Agora, ó. Volta. Deixa eu entender, então. Eu não lembro nem o que era, mano. É aqui. Qual o tamanho do seu dedo do meio? O meu tá no sapo. É pra medir... Leigo. Olha a mão. Aqui tá minha mão. Não vou. Eu já vi que é besteira. Já vi que é besteira. Comendo. Não. Eu sabia que eu te conhecia. Eu gostava de você na escola. É o cara. Eu vou ensinar vocês como é que eu parto da risadinha, tá ligado? Vai falar aqui, ó. Todo mundo junto agora. Eu tô chegando já. Eu tô ligado. Eu tô ligado. Eu tô ligado. Eu tô ligado. Tá ligado. ae ainda, mano. Mano, o maluco tá puto e eu nem sei o porquê. Cê sabe porquê? Tu comeu minha mãe. Respeita seu padrasto. Gente, minha irmã odeia a costuminha de bebezinha. Sempre que eu chamo ela fica muito puta. Pera aí, bora chamar ela pra ver que ela fala. E aí, bebezinha? Bebezinha o quê, desgraça? Sabia que mulheres tem preferências em homens que possuem um gosto musical mais refinado? Doce, doce, doce A vida é um doce Show me a video of you telling me you're drunk without actually telling me you're drunk. Turn your swimsuit. No porra. Aí, essa é essa pra mim. Olha, a massa. É o seguinte, a minha forma de chegar ao mundo é que tipo assim, os moleque não morre porque vai pro crime. Os moleque morrem porque a polícia mata. Certo? UUAAA! Você já comeu leite em pó? Saiba disso. Milhares de pessoas não sabem, mas o leite em pó, que é vendido em vários mercados e estabelecimentos comerciais. Segundo pesquisas mundiais e vários estudos, o leite em pó é incrivelmente em pó. Vai pra sala! Vai pra sala! Vai pra sala! Vai! Se eu não me ligar mais, eu falo ali que tá confuso. Não! Vem aqui! Sai, sai! Não leva isso aqui pra lá! Leva isso pra lá e me dá no queijo! Nossa, mano! Dá pra pôr em novo aqui, ó, vamos lá, vamos lá.